Você planeja o cardápio para fazer as refeições durante uma semana? Sim, quais são os seus critérios? Este será o nosso bate-papo de hoje, respondendo a perguntas que chegaram no canal em algum momento e eu vou só ter uma conversa bem assim de dica, de coisas que eu faço para isso. Mas fique aí, porque o Falinei já está no ar. Então, uma coisa tão simples como se organizar para o cardápio da semana. E só para ter uma ideia, a pergunta que me chegou foi Inês, qual é o seu método de planejamento do cardápio semanal? Então, para começar a semana, eu seleciono os pratos para a semana seguinte, o que me ajuda a organizar as compras. Isso, para mim, faz toda a diferença, né? E eu tenho por critério dividir os sete dias da semana da seguinte forma. Três dias com carne de boi ou porco, dois dias com peixe, dois dias com frango. E é importante você seguir os seus critérios. Comece escolhendo a proteína, que é o prato principal, e evite repetir pratos das semanas anteriores. Outra estratégia que utilizo é aproveitar as sobras, criando os novos pratos para o jantar a partir do prato principal. Não deixo nada sobrando na geladeira. Normalmente, almoçamos e jantamos em casa, com exceção de compromissos ou almoço de domingo. Uma dica interessante para organizar o cardápio semanal é que quando convidados aparecem ou se oferecem para comer na minha casa, né? Eu já tenho o cardápio planejado e posso escolher o melhor dia para recebê-los. Levando em consideração as preferências de cada um. Se é coisa de filho que aparece de repente e não gosta de tudo. Cozinhar é algo que apreciamos e isso faz toda a diferença na hora de preparar e organizar as refeições. E assim, eu vou deixar algumas sugestões para duas semanas. E eu desejo que seja útil para você. E as receitas desses cardápios, que eu vou deixar aqui descrito, serão da sua experiência ou para um próximo vídeo. As duas sugestões de cardápio semanal com base em alimentação saudável, preparação prática e ingredientes bem fáceis, vou dar um exemplo. Sugestão número 1. Na segunda-feira, utilizando uma carne de boi, né? O almoço vai ser um bife grelhado com salada de quinoa, tomate, pepino e abacate. Para o jantar, carne moída refogada com cebola e alha acompanhada de purê, de batata doce e brócolis. Terça-feira, eu vou trazer carne de porco. Então, para o almoço, posso trabalhar com um lomo de porco assado com alecrins e batatas assadas. No jantar, tiras de porco grelhadas com pimentões coloridos e arroz integral. Chegamos na quarta-feira, um ótimo dia para peixe. No almoço, filé de tilapia grelhado com molho de limão acompanhado de cuscuz marroquino e salada verde. No jantar, salmão assado com árvores firmas e legumes no vapor. Chegando na quinta, vamos trabalhar com o frango. Um peito de frango grelhado com salada de grão de bico e vegetais variados. Para o jantar, um frango al curry com leite de coco servido com arroz já diferenciado. Sexta-feira, vamos voltar para uma carne vermelhinha. Almoço, almôndegas de carne bovina ao molho de tomate acompanhadas de espaguete integral. No jantar, carne de panela com legumes, como cenoura, batata e vache. Aí você pode até escolher os seus legumes. E sábado, normalmente em casa, sábado tem peixe de novo. Vou fazer um peixe ensopado com leite de coco e coentro servido com arroz branco. Já no jantar, eu trago um filé de peixe empanado no forno acompanhado de batata doce assada. Para o domingo, eu faço no almoço um frango assado com ervas e limão, servido com arroz a grega. E para o jantar, vai um vrap de frango desfiado com abacate, alface e tomate. Essas sugestões, aqui a do cardápio 2 até vou colocar abaixo para você saber. Quando você faz uma quantidade de comida que você conhece bem quem vai consumir, pouco sobra. E você pode reparar que sempre os acompanhamentos não tem muita mistura. Então, assim, é fácil da gente administrar. Em algum momento, em algum desses pratos, vai vir o nosso famoso feijão. Porque aqui em casa, meu marido gosta muito de feijão. Outra coisa que acontece muito, às vezes faz uma quantidade no almoço e na janta realmente recria a partir de provavelmente alguma coisa que sobrou e que eu possa aproveitar. Se não deu, a ideia do cardápio já está ali. Quando eu esquematizo quais serão as sequências, eu já compro os ingredientes. Tanto na feira, quanto no mercado, quanto no açougue, eu já os tenho. Muitas vezes, as carnes, elas são congeladas. E eu congelo as porções de uma refeição. Se por acaso está esquematizado que vai comer fora, eu pulo aquele dia, mas as outras coisas eu já encaixo os acompanhamentos para uma outra refeição sem nenhum problema. Se é muito comum, domingo, normalmente é o dia que a gente come fora. Mas, por muitas vezes, a janta é em casa. E meu marido não é muito de sopa, então, e nem de lanche. Aqui a gente quase não come pão. Então, eu sempre tenho que ter esses pratos coringa que eu faço uma finalização muito rapidamente. E eu acho que isso acontece com muita gente. Se por acaso ele não vem almoçar, ou eu não venho almoçar e a comida ficou demais, com certeza na janta a gente vai ser quase que repeteco do que foi no almoço. Sem nenhuma dificuldade. O que é importante? É que você tenha, com certeza, ingredientes, assim, que seja o seu cardápio, deve ser balanceado e utilizar ingredientes que sejam mais fáceis, acessíveis e de fácil preparo. Quando você fica elaborando muitas coisas aí, né, lógico que em vários momentos, principalmente quando eu junto muitas pessoas, um prato que eu faço tranquilamente e fica sempre muito bom é feijoada. Então, se é uma época de mais calor e não é aquela feijoada com plero, aquele montão de carne, mas vai rolar o feijão preto com alguma coisa. Ou aqueles famosos cozidos com a carne do osso buco, que eu coloco legumes. Então, assim, vai depender do que acontece. E pra mim, resolve bastante saber qual é o cardápio da semana, não só pela agilidade de buscar os ingredientes e já tê-los disponível. É que eu tenho uma filha que não come frango, não come carne de porco, não come com glúten. Então, quando eu começo a eliminar tudo que ela não come, não é sempre que eu tenho prato pra ela. E se não é dia de um prato legal pra ela, eu já aviso, melhor você vir amanhã. Ou vamos juntar pra comer na semana. Se não vamos comer fora, então você vem, vai dar certo, você vai ser bom na quarta-feira, por exemplo. Quando vem as crianças, os netos, inclusive o pai desses netos, eles comem já uma quantidade bem maior. Então, sempre eu tenho que ter uma coisa que eu produzo rapidamente. Por exemplo, quando eles vêm, gostam e eu faço muito bem arroz com feijão e aí vai alguma outra coisa. Sempre muita salada, principalmente com eles presente, porque eles são muito bons pra salada. E aí você coloca uma proteína bem intensa, já preparando a parte. Às vezes eu tenho que ter esses pratos maiores, uma carne preparada, pra que quando acontece isso, molho, bolonhesa, eu sempre tenho molho, a bolonhesa no freezer. E sou eu que faço molho, o tomate, molho de tomate puro e a carne moída, esse preparo é meu. Então, quando você se organiza, eu tenho uma certeza, porque isso eu já aprendi ao longo de muito tempo, da economia que eu faço. Porque não há desperdício e eu não perco alimentos, não perco a fruta, não perco legumes, não perco a cebola, os alhos, porque eu sei o que eu vou usar. E quando você sabe, você acaba evitando de comprar coisas desnecessárias. Às vezes você vai numa feira e perdeu alguma coisa em casa. Não é pra acontecer isso não, que hoje não tá pra brincadeira. Mercado, ele é um desafio de você pegar as coisas da época pra poder ter melhores condições de... ter um precinho melhor, né? Isso é importante. Então, aí seguem as minhas dicas de como eu organizo os cardápios da semana. E eu acho que o principal desse comentário todo é falar, dividir entre o que a gente gosta, entre a carne de boi, a carne vermelha, né? O frango, o peixe, às vezes até a carne de porco, que eu vario. Isso faz com que você tenha um circuito legal em relação à sua nutrição. Eu te garanto isso pela facilidade que você tem com os ingredientes em casa e preparar uma coisa bacana. Não vou falar de tempero, não vou falar de receita, porque não precisa. Só pra esquematizar uma forma aí de você pensar no cardápio da semana toda. Espero que tenha sido útil, que você tenha aí a sua prática. Se você tiver alguma dica que você possa passar, vamos lá. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, quando eu cozinho algumas carnes maiores, às vezes eu faço um lagarto, às vezes como eu faço a carne moída. A carne moída eu sempre divido pra várias coisas. Preparo o molho a bolonhesa, deixo a carne pra finalizar com alguma outra coisa e eu acho um super de um coringa. Mas um coringa mesmo, pra você fazer várias possibilidades de combinações. Então, quando eu preparo, eu sempre preparo quantidade maior e aí normalmente eu congelo. Mas eu congelo bacaninha, com a embalagem correta. Se eu tiver oportunidade, eu já tiro o ar, eu coloco em coisas descartáveis, que isso facilita muito, né? Gostou da dica? Respondi a pergunta? Então, se for o caso, deixe o seu joinha, faça parte do canal se você não é inscrito e compartilhar com a gente a sua opinião faz com que eu tenha mais possibilidades de trazer assuntos que sejam mais interessantes. Eu vou deixar um beijo no seu coração, eu vou, mas eu volto.